Música Alô, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cidadania. E hoje nós vamos falar sobre a ética e o limite da pesquisa em animais. Porque este é um tema, é um debate bem antigo e segundo alguns vem até da Grécia antiga. Aqui no Brasil ele se restringe às academias e também a alguns grupos. No entanto, há alguns dias ele ganhou um destaque nos noticiários e nas redes sociais em toda a sociedade. E agora é assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a professora Estela Maris Rates, que é presidente da comissão, ou coordenadora da comissão de ética no uso de animais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora de farmácia e também a vereadora Lourdes Spengler. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa com as suas sugestões, com a sua contribuição, com a sua opinião, através do facebook.com.br Cidadania TVE ou então através do nosso telefone 3230 1530. Muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas ao Cidadania. Obrigada. Deixa eu começar com a professora. Professora Estela, como a gente falou assim, é um debate antigo, eu estava acompanhando assim, que até desde lá da Grécia já se discutia isso. Ao longo da história, não sei se podia assim rapidamente fazer uma análise de como é que se discute isso. É, eu acho que isso é tão distante na história quanto a história da própria medicina. Os primeiros experimentos, os primeiros estudos foram sempre feitos nos próprios seres humanos. E com o tempo, eu vou destacar, acho que alguns marcos mais emblemáticos. A gente tem um grande fisiologista chamado Claude Bernard, que viveu no século XIX. E ele realmente é muito importante como um pesquisador que passou a, digamos, é o pai da ciência, a fisiologia, né? E que nos ajudou a entender como funcionam os organismos dos mamíferos, dos seres humanos. E ele fez um experimento com o próprio cão de estimação dele, né? E que foi uma coisa muito chocante na época e que, no entanto, foi um marco para a ciência enorme. E com isso, a esposa dele foi uma das primeiras pessoas que passou a trabalhar nos movimentos de defesa dos animais. Então, já é um marco ali da grande complexidade, né? E da grande dificuldade humana de lidar com essa contradição, né? Com esse conflito de precisar utilizar os animais para entender os fenômenos ou utilizaria direto o homem, né? Então, esse é um evento importante. Cem anos depois da morte do Claude Bernard, se foi prolongado o direito, o direito, os princípios dos direitos dos animais pela Unesco, que dizia que os animais não poderiam ser expostos ao sofrimento, não limita as pesquisas. Só define que essas pesquisas têm que ser feitas sem sofrimento. E depois a gente teve um outro marco que eu considero extremamente importante, a Segunda Guerra Mundial, as experiências nazistas, que então, a partir das experiências nazistas que foram feitas com seres humanos, se passou a regulamentar no mundo todo, que previamente ao estudo em seres humanos para o desenvolvimento de novos métodos diagnósticos, para o desenvolvimento de novos medicamentos, seria necessário o estudo com animais, em termos de regulamentação, de legislação. Então, isso nasce no mundo todo, né? Havia já uma legislação anterior, mas ela não tinha uma força mundial. Existe um protocolo internacional ou ele é localizado? Existem princípios internacionais e existem protocolos em cada país, dependendo da situação de cada país. Mas esses protocolos se parecem muito. E um outro marco importante foi em 1970, quando o filósofo Peter Singer publicou o livro Libertação Animal. Ele esteve aqui na Fronteiras do Pensamento, recentemente, pela universidade, e foi muito interessante ouvi-lo, porque, na verdade, ele próprio admite a utilização de animais em pesquisa e ele usou uma frase muito interessante, assim, quando o sofrimento gerado, o benefício que será gerado, supera aquele sofrimento, né? E, claro, ele coloca essa questão de a gente ter que se posicionar diante das diferentes espécies. E ele levanta muito, na verdade, muito mais fortemente, não a utilização de animais em pesquisas, mas a utilização de animais para a produção. As galinhas, o gado. E um outro marco muito importante também foi na década de 60, no início de 60, quando houve a tragédia da talidomida. Então, a talidomida, as mulheres grávidas tomavam para enjoo, e muitas crianças da minha geração nasceram com atrofias dos membros superiores. Foi realmente uma grande tragédia. E a talidomida havia sido testada em ratos. E não havia surgido nenhum evento adverso. Havia passado nos testes de segurança em ratos. A partir daquilo ali, os pesquisadores e os organismos internacionais que regulamentam as pesquisas e o lançamento de novos medicamentos para a população, determinaram que era necessário fazer em uma terceira espécie, uma espécie não roedora. E quando se testou em coelhos, apareceu esse efeito teratogênico. Então, acho que isso dá uma dimensão de toda a problemática. No Brasil, a gente tem um marco importantíssimo, que foi em 2008, a publicação da Lei Arouca, que regulamenta a utilização de animais para fins didáticos e científicos. Rapidamente. Rapidamente fizemos, é, claro, uma viagem no mundo através do tempo, mas é importante até colocar. Eu queria ver com a vereadora, a vereadora que tem uma luta aí, né, nesta área, mas como é que se discute essas questões no legislativo? Ou como é que a senhora tem colocado? A nível municipal, esse é um assunto muito novo. É um assunto, é um tema que não se debateu ainda, nem no período que eu estou como vereadora, e nem anteriormente. Mas no tempo que o vereador Beto mexe, porque uma vez ele veio, porque tinha a questão dos animais silvestres também. Sim, sim. Então, é um assunto que é discutido mais a nível de congresso, onde criaram as leis, mas a proteção animal, ela está sempre envolvida, através de ONGs, através mesmo de contestações, de alguns testes, porque nós não somos contra a pesquisa, nós somos contra o sofrimento animal. Nós defendemos os animais, porque nós entendemos que eles são seres, e já está comprovado, que eles sentem dor, sentem medo, sentem frio, sentem calor, e sentem amor também, porque quando se dá um bom tratamento animal, se observa o seu comportamento. Também nós defendemos uma maior divulgação das pesquisas por métodos alternativos, que já existem várias no país, a nível também no exterior, como peles artificiais, como bonecos, como sistemas de informática. Tem vários métodos alternativos que já não é necessário tanto utilizar o animal, como o caso de testes em cosméticos. Então, isso a gente vem lendo muito, a gente tem também alguns depoimentos, alguns medicamentos que foram testados, que depois foram retirados das prateleiras, que não teve tanto sucesso, mas nem por isso vamos derrotar todas as pesquisas existentes. Então, a nossa posição é essa, é a defesa da ética contra o sofrimento animal, e tudo que se vê, que nem tudo tem controle, tem profissionais em todas as áreas, que são responsáveis, e tem também em outras áreas, e não pode se deixar de lado a pesquisa também, que ultrapassa os seus limites. Como é que são, falando nisso, pegando esse gancho de ultrapassar limite, como é que são feitas as pesquisas aqui na URGS, os protocolos que existem, e para o que elas se dirigem especificamente? Então, assim, eu acho que é importante, porque a linha de pensamento dos pesquisadores é exatamente a mesma, de que as pesquisas sejam feitas com a minimização do sofrimento dos animais, do número de animais utilizados, e com a maximização do uso de métodos alternativos. Existe até um recente edital do CNPq para financiamento para o desenvolvimento de métodos alternativos. Há situações em que não é possível, e muitas situações em que não é possível utilizar métodos alternativos. Mas já evoluímos em algumas, não é? Sim, já evoluímos em muitas coisas. Então, assim, os protocolos, todos os protocolos de pesquisa e os protocolos de aula realizados, por exemplo, você está à universidade, como exemplo, eles têm que ser analisados e aprovados pela Comissão de Ética na Utilização de Animais. Essa Comissão de Ética na Utilização de Animais local, ela é ligada ao Conceia, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Mas são só pessoas ligadas à universidade? Que é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, não. Tem pessoas da sociedade civil? Sim, tem representantes de ONGs, protetoras dos animais, no Conceia tem quatro representantes, e na CEUA, que é a Comissão de Ética e Utilização de Animais, nós temos um representante, que trabalha com a ONG Bichos do Campos, que protege os cães que estão no Campos da URGS. Bom, então os projetos, eles são avaliados, existem parâmetros, existem as diretrizes para o cuidado de animal em pesquisa, publicado recentemente pelo Conselho.